Eu recebo muitas mensagens das pessoas falando que o Ho'oponopono não funciona. Lu, o que eu faço? Porque não está funcionando para mim. Funciona, gente. Faça corretamente. O Ho'oponopono, você tem que fazer essa prática, ou melhor, como qualquer outra prática. Colocando emoção e visualizando as imagens, aquilo que você está querendo, para poder você realizar os teus desejos. Porque o nosso cérebro, ele funciona através das emoções e imagens. Ou seja, nós temos que sentir e temos que ver, visualizar o que nós estamos buscando. Tem que fazer vibrando na alegria, na gratidão. Não faça com ansiedade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu vou conseguir. Não faça desse jeito, porque não vai dar certo. Você vai fazer todas as vezes, mas não vai dar certo. Por quê? Quando nós temos aquilo que desejamos, nós não ficamos ansiosos, ou ansiosos, né? Então, a gente precisa entender, receber. Quando estiver fazendo a prática, já receba. Como se você já tivesse recebido o seu desejo. Já tivesse conquistado os teus desejos. Então, esqueça a ansiedade, esqueça essa questão do imediatismo, que não funciona desse jeito. O que eu vou falar para vocês, vou fazer, e vocês vão, ou vão ouvir e repetir, em voz alta, o que eu vou ensinar aqui. Ou vão anotar no caderno, e vão fazer isso todos os dias, por 21 dias. Agora, faça em voz alta. Todo mundo tem um lugarzinho que pode fazer em voz alta. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, sinto muito por ter duvidado que eu sou abundante financeiramente. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Esse primeiro. Agora, segunda. Sinto muito, sinto muito por não ter tido entendimento que eu sou uma pessoa próspera em todas as áreas da minha vida. Terceiro, sinto muito por ter duvidado que eu sou a fonte da prosperidade. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. A quarta. Sinto muito, sinto muito por ter vibrado na escassez, por não ter acreditado que eu sou um imã da abundância financeira. Eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito por ter reclamado em vez de agradecer. Eu sinto muito, sinto muito por ter reclamado em vez de agradecer. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Observe que em todas as frases eu usei, eu sou, porque quando você usa, eu sou, você potencializa teu pedido. O teu cérebro entende e ele vai buscar aquilo que você deseja ou tudo aquilo que você deseja. Então, é importante. Quem foi que observou que eu usei todas e todas as frases? Eu usei, eu sou. Deixe aqui nos comentários. Agora, gente, um detalhe. É importante que assista o vídeo até o final, para entender. Porque enquanto mais eu falo para vocês, eu fico repetindo, vocês vão assimilando. O cérebro de vocês vai entendendo, o subconsciente de vocês vai entendendo e vai buscando. E vocês vão ter, vai chegar o momento que vocês mesmo vão criar a frase de vocês, de acordo com a necessidade. Porque vocês vão entender, porque vocês vão entender totalmente como funciona. A lei da atração é isso. Tudo que tem no universo, tudo que tem no universo, já é nosso. Nós só temos que saber fazer, para receber. Porque nós somos filhos de um Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. E você já tem tudo isso. Deus, na sua infinita misericórdia, ele não quer que ninguém tenha uma vida de escassez, tenha uma vida sofrida. Você imagina, tanta gente, né, passando necessidade. Tanta gente que está buscando uma vida melhor e não consegue. Porque a maioria das pessoas, gente, elas focam muito na escassez, na falta. Ao invés, ao invés de agradecer, o que já tem, pelo que já tem. Então, agradeça pelo que você já tem. Porque as coisas vão fluir. Você vai conseguir um resultado mais rápido. Você vai conseguir realizar teu sonho. Quanto mais você reclama da falta, mais vai aparecer situações, vão surgir situações, em que vai te colocar cada vez mais no buraco da escassez. Não aceite isso na tua vida. Não aceita isso na tua vida, gente. Se você está vivendo agora um momento difícil, transforme esse momento difícil em coisas boas. Aprenda com esse momento para ser pessoa melhor, para ter uma vida melhor, para ter uma vida abundante financeiramente, com saúde, ser uma pessoa próspera. Encare essa situação que você está vivendo nesse momento como desafio na sua vida. Os desafios, todo mundo passa por isso. Não importa que pode ser diferente do teu, do meu, mas todo mundo passa por desafios. E nós temos que saber administrá-los. Quando você fala algo, você já pensou. Você não vai primeiro falar para depois pensar. Porque quando você fala, já vem daqui, ó. Então, é importante que você vibre na alegria, na gratidão, na prosperidade, na abundância financeira, na saúde. Se sinta uma pessoa abundante. Você sinta uma pessoa, a fonte da riqueza. Porque nós somos a fonte da riqueza. Nós temos tudo em nossas mãos. Só temos que receber. Eu falo sempre isso para que vocês entendam que nós temos que receber. Isso é muito importante. Eu recebi algumas mensagens que a pessoa fala assim. Eu faço, faço, faço e parece que não acontece nada. Não adianta. Essa pessoa já está ansiosa. Deixa as coisas fluir naturalmente. Se você acredita, gente, vai fluir. Não pode ficar fazendo e ficar naquela eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Naquela ansiedade, sabe? Naquela correria. Vibrando ali na escassez porque eu quero, eu quero, eu quero o dinheiro porque eu estou morrendo de fome, porque eu estou não sei o que lá. Não pode. Não pode vir isso na tua cabeça. Porque vai surgir situações mais críticas ainda na tua vida se você fizer dessa forma. Faça corretamente que você vai ver a prosperidade bater na tua porta. Você vai entender. Você vai entender e já está entendendo que você é rica. Você é próspera. Você é uma pessoa saudável. Você é amável. Você é alegre. Você é uma pessoa muito querida. Amável. Você é simplesmente maravilhosa. Tem pessoas que falam até Ah, mas eu sou tão feia. Por exemplo, com a técnica do espelho. Eu não gosto nem de me olhar no espelho, gente. Se olha no espelho e diga como eu sou linda. Como eu sou maravilhosa. Deus me colocou no mundo todo. Uma pessoa tão maravilhosa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou feliz. Eu tenho vida. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. Então, faça dessa forma. Porque isso aí vai te ajudar muito e vai acelerar o processo. Deixe seus comentários. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês. Que dê discernimento, sabedoria, capacidade para entender todo esse processo e receber todas as bênçãos do universo que são oferecidas pelo nosso Criador, que é Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Um grande beijo e até o próximo vídeo.